Oi, vocês vão ver os americanos falando, como é que é? É... 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 Ah... Remit. Quando é a primeira vez, você joga com a primeira só para ler, só para ver. Ok. É um teste de prática. É... É... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí